A importância da vacinação com a febre aftosa é para desenvolver a imunidade de rebanho, ou seja, para que os animais possuam defesa caso entrem em contato com o vírus, assim não disseminam o vírus no meio ambiente. Então, hoje para o Mato Grosso está proposto o calendário, agora em maio, para os animais de 0 a 24 meses, e em novembro para todo o rebanho. Então, é importante salientar que houve uma inversão da etapa de vacinação, que antes maio era o rebanho todo e novembro até 24 meses. Então, para esse ano foi invertido. Por isso, nós pedimos atenção dos produtores, que a idade é de 0 a 24 meses. Pédia de cobertura vacinal do estado do Mato Grosso, na última campanha, nós tivemos uma cobertura vacinal de 99,8%. O município de Apiacás tem atingido 100% de cobertura vacinal nas últimas campanhas. No município de Apiacás, hoje, nós temos 286.744 cabeças. E desses 286, que serão vacinados até dois anos, vai ser uma média de 143.311 animais que deverão ser vacinados. Em média, mil propriedades nós temos de Apiacás. Nós alertamos os produtores que aproveitem o manejo de trazer o rebanho no curral para vacinar contra a febre apitosa e vacine também todas as fêmeas, as bezerras, de 3 a 8 meses de idade. Se vacinar com a vacina B19, a marcação é com o último dígito do ano, no caso número 2. Se por acaso o produtor vacinar com a RP51, a marcação é somente com o V do lado esquerdo da face. Vamos ressaltar também o período da vacinação, que começa dia 1º e vai até 31 de maio, podendo o produtor comunicar a vacinação até o dia 10 de junho no INDEA, trazendo a relação dos animais que ele vacinou. Se o produtor deixar de comunicar a vacinação, ou seja, ele vacina, esquece, deixa lá, anota e não venha o INDEA. Após o dia 10, se ele trouxer a vacinação em atraso, a propriedade dele fica bloqueada para movimentação por 30 dias. Ou seja, durante esses 30 dias ele não consegue tirar documento dos seus animais. Se ele deixar de vacinar, não vacinar, tem uma penalidade de uma UPF por cabeça. A UPF hoje está em torno de R$214.